Música Renato descobre o plano dos mocinhos e fica furioso por estar sendo enganado Eu tô brabo, mano Se inscreva no nosso canal e fique sabendo o que vai acontecer na sua novela preferida antes mesmo de passar na TV A novela O Outro Lado do Paraíso está na sua última semana e muitas emoções estão acontecendo deixando todos ansiosos para que tudo acabe bem para os mocinhos Então preparamos um resumo para você ficar sabendo de tudo o que vai acontecer nessa reta final Como todos já sabem, Tomás foi sequestrado por Renato e Fabiana e corre muito perigo nas mãos dos vilões que deram apenas 24 horas para Clara entregar um grande valor para eles em barra de ouro Mas isso não será possível por ser uma grande quantia que poderá causar o bloqueio da conta da mocinha caso ela tente fazer a retirada Neste capítulo, Gael armará um plano para resgatar Tomás completamente ileso sem dar a quantia pedida por Renato Mas o vilão também estará com um plano armado e contará para Fabiana o que está planejando para ficar com a mina de esmeraldas que está no nome do garoto Tendo pouco tempo para salvar Tomás Gael irá revelar para Lívia, Clara, Bruno e Pateik qual é o seu plano O rapaz planeja pegar barras de ouro os ilegais de Sofia para usar como meio de enganar Renato e quando ele contar esse plano Bruno acabará aceitando usar as barras ilegais contra Renato Todo o sequestro estava sendo mantido entre esses personagens Mas sendo da polícia Nicolau ficou sabendo de tudo e vai contar a Adriana sobre o sequestro Bete escutará a conversa dos dois e ficará chocada com o que está acontecendo com Tomás A mãe de Clara estava sendo poupada de saber do sequestro por conta de sua saúde Mas neste capítulo acabará descobrindo tudo da pior forma Só que quando ela descobrir os mocinhos da trama já estarão preparados para salvar Tomás Clara aconselhará a Gael para tomar muito cuidado e pedirá pelo filho de volta Só que quando eles colocarem o plano em ação Renato acabará descobrindo que foi enganado e ficará furioso Neste capítulo Maurício estará lutando para garantir o livramento de Sofia da justiça e prometerá para Estela e Amaro que a Megera será inocentada Sofia então contará para o advogado que Xodó sabe muito sobre seus crimes e pedirá que o profissional vire o jogo contra Clara Na segunda-feira Cido irá revelar que vai embora da casa de Samuel mas neste capítulo a Dineia que tanto fez mal ao rapaz lhe perderá perdão insistindo para que Cido fique em sua casa com Samuel Parece que a mulher vai realmente se arrepender de tentar separar os dois e vai tentar os unir dessa vez E aí, você acha que os mocinhos vão conseguir salvar a vida de Tomás? Conta pra gente Se você gosta de saber o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela ative o sininho e receba o resumo em primeira mão aqui no nosso canal Não se esqueça de deixar o seu comentário e dar um joinha no nosso vídeo porque cada curtida é um flash, tá? Ah, por hoje chega de veneno